O parceiro tem que ficar junto com a pronta, só tem que andar duas ruas. Esse projeto, acho que o que ele tem de mais bonito é, eu acho que, trazer a vida de fora para dentro e a vida de dentro para fora. A gente acredita que comunidade e escola são as duas mãos que conseguem fazer o negócio acontecer mais fácil e melhor. O projeto Construindo Viveiros de Infância, ele surgiu de um sonho, através de um poema do Manuel de Barros, que era um achadouro de infância, nós ficamos pensando onde que nós iríamos achar a infância dentro da escola. E nós começamos a pensar, então, nessa questão dos viveiros. Um dos eixos de trabalho da escola é a questão da educação ambiental. Então, a todo momento, é pensado junto com as crianças, com a equipe. Então, como que a gente estabelece essa relação? Entendendo a educação ambiental como esse conviver harmoniosamente com o outro, com a natureza. A minha linha tem que colher couve para fazer suco de couve. O objetivo é que todo o espaço seja um espaço educador. Então, em cada ambiente que a escola tem ou que a escola constrói, tenha esse objetivo de que a criança possa viver a infância, possa ser criança. Então, a partir dessa premissa, nós começamos a pensar como que nós poderíamos construir essa teia aqui na escola. A gente tem esse movimento de, semanalmente, a feira. Então, as crianças vão conhecendo o entorno da escola, esse espaço que a escola está inserida. Então, vão dialogando também com a comunidade. Obrigada, obrigada. Ganhei o dia. Quando nós começamos a trabalhar o projeto, nós percebemos que só a escola não bastaria. Então, nós começamos a procurar pessoas através dos pais. Então, um pai chegava, olha, eu conheço um feirante lá do Seasa. Aí chegava outro, olha, eu conheço um do Instituto Acaia. Olha, eu conheço um de não sei aonde. E essas pessoas foram se agregando. Eles adoram, né? Para eles é divertimento e descobrir, né? São fases de descobrir, né? As crianças participam. Então, ele se alimenta, ele faz a separação daquele alimento. Então, ele comeu uma fruta, aquela casca é depositada num recipiente. E aí ele vê que daquele alimento que ele colocou, se transformou num adubo. E esse adubo retorna lá. Então, eles fazem esse processo de colocar na horta. E aí eles plantam nessa horta. E ali é cultivado outro alimento que ele também consome. Então, ele participa de todo esse processo, né? A gente acredita que a criança é sujeito. Ela não será... A criança é o adulto de amanhã. Não, ela é a criança hoje. Ela precisa ter uma atenção hoje. Elas são cidadãos de direitos. Elas já nascem como cidadãos de direitos. Então, aqui dentro, nós trabalhamos essa ocupação. O território educativo é aquele que traz possibilidades de interação. E essa comunidade amplia muito isso. Então, nessa teia de relações, a criança aprende. Então, não há um detentor do saber. Todos nós temos algo para aprender e para ensinar. A criança aprende. A criança aprende. A criança aprende. A criança aprende. Obrigado.